Mais uma pra você, minha priminha, mais ou menos assim. Ela passou do meu lado, foi amor, eu lhe falei. Você está tão sozinha, ela então, sorriu pra mim. Foi assim que a conheci, naquele dia junto ao mar. As ondas vinham beijar a praia, o sol brilhava de tanta emoção. Um rosto lindo, como o verão, vejo o que aconteceu. Rua de prata no céu, brilho das estrelas no chão. Tenho certeza que não sonhava, a noite linda continuava. E a voz tão doce que me falava, o mundo pertence a nós. Hoje a noite não tem luar, eu estou sem ela. Já não sei onde procurar, sei onde ela está. Hoje a noite não tem luar, eu estou sem ela. Já não sei onde procurar, onde está meu amor. Quarto fio de parede que é tão tarde, ninguém sabe o que me aconteceu. Ela se jogou da janela do que tanta nada fácil de entender. Dorme agora É só o vento lá fora Quero colo, vou subir de casa, posso dormir aí com você. Tô com medo, tive um pesadelo Só vou voltar depois das três Tô com medo, meu filho vai ter Nome de santo Quero um nome mais bonito É preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Me diz Por que que o céu é azul Explique a grande fúria do mundo São meus filhão que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai vem me visitar Eu moro na rua Eu moro na rua Não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Eu moro em tanta casa Que nem me lembro mais Eu moro com meus pais Eu moro na rua 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 Eu moro na rua